Música 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 E aí chicos Tique! Dá um tchau aí, Tique, pro vlog do Diário Plano Alta. Tudo tranquilo? Tranquilo. E esses shields aqui, Tique? Da Street Fighter? São Paulo, tá no deck. Tudo novo? Tudo novo. Tu prefere o que? Shun Lee ou Hill? Sempre o que, né? Quem? Sempre o que. Que isso? Quem não? Quem não? E é com esse começo... Caralho! Com o meu querido Tique e com esses shields maravilhosos da Dragon Shield, E a gente começa o seu vlog essa semana. E finalmente, vocês lembram que semana passada a gente começou mostrando o Nicol Bolas, agora eu tô contra a luz, né? Aí vai ficar uma bosta, agora fica melhor. Pronto. Eu mostrei o Nicol Bolas semana passada no começo do vlog e falei que o rapaz, o Wagner, que fez essa escultura maravilhosa, ele tinha vindo aqui na loja pra dar um trato na escultura e eu acabei não conseguindo falar com ele, né? Ele veio, eu acabei não tendo a ideia na hora de pegar a câmera, mas por sorte o Wagner veio na loja hoje, novamente. Ele veio pra gravar, o rapaz tá ali, vai fazer uma filmagem com ele aí, com o Ville, com o Leite. Inclusive ele está chegando aqui agora! Meu querido Wagner, isso aqui é um vlog que eu tô gravando, Wagner, pra falar pro pessoal sobre essa escultura maravilhosa que é o Nicol Bolas, né? Essa escultura que o senhor fez lá pra Central Fest, né? Primeiro ela foi lá pro evento e depois a gente trouxe aqui pra Bazar. Queria que faça um pouco da ideia, como é que foi a abordagem? Eu acho que foi o senhor que já tinha feito um troféu pra gente, não foi também? Sim, foi também, no primeiro evento. Isso, esse é o grande responsável também pelo troféu do Brasil na China Outro do ano passado. O senhor é artista, com o que o senhor trabalha, além de escultura, faz mais alguma coisa? Olha, na verdade eu trabalho com material reciclado, então ali mesmo no Dragão a gente pode ver que tem algumas coisas. Sim, sim. Mas eu foquei mais no trabalho da reciclagem, da sustentabilidade. Sim, sim. Muito importante nos dias de hoje, né? E aí eu trabalho com peças de automóvel, bicicleta, qualquer metal que tiver ali. Por exemplo, nesse Nicobolas, quais foram os tipos de materiais que o senhor usou? Olha, tem uma coisa interessante aí, porque todo o corpo dele é feito com um alumínio que ele é anti-corta-fogo, na verdade. Caramba, anti-chamas, né? É, anti-chamas. Interessante porque é um dragão, né? Muito bom. Curiosidade aí. É, pois é. E esse alumínio, o alumínio que eu escolhi, ele fica entre o assoalho e o escapamento. Porque ele tem essa coisa de proteger com o corpo. Ah, sim, de carro, né? E o que é interessante, porque ele é todo rugoso, né? Aham. Então ele deu uma característica assim de dragão, né? Que parece as escamas mesmo. Caramba, é verdade. E aí depois você vai ver que as escamas mesmo são de colher de sopa. Sim, sim. A unha é uma concha, e afetando ela dá o formato. Nossa, que bacana. E assim vai. E quanto tempo que o senhor demorou para fazer esse Nicol Bolas aí? Então, esse Nicol Bolas, ele tem uma fase de entrar no jogo, né? Aham, aham. De conhecer o que ele significa. O estudo, né? Fazer um estudo dele e tudo mais. Mas é, levou por volta de um mês, um mês, mais ou menos, um mês e pouco, porque ele praticamente tem só a solda onde ele é fixado na base, né? Aham. E algumas soldas da asa, uma estrutura. Mas o restante, ele é todo parafusado, todo dessa maneira. Então ele teve um tempo de duração um pouco maior, né? Entendi. Além desse dragão e além do troféu que o senhor fez para a BNT, você já tinha trabalhado com alguma coisa assim voltada para jogos ou alguma coisa do tipo? É, para jogos necessariamente não, mas tem um gosto especial por personagens. Aham. E eles dão uma qualidade de trabalho muito grande a nível plástico. Sim, sim. Mas quando eu, até falando com o Luiz, né, o Willi, eu tive um contato mais de perto com esse campo de personagens que é o Magic, isso me deu um alento no sentido de poder fazer vários trabalhos. Imaginando, imagino que o senhor deve ter ficado inspirado, né, para fazer mais coisas desse tipo. Certamente. E uma coisa também que eu achei interessante é que o tamanho dele, que talvez fosse para... Eu tinha pensado em uma coisa menor, mas quando ele começou a crescer, ele mesmo tomou uma forma muito legal. Ele no total, a altura dele, o senhor sabe quanto que ficou? Tem 2 metros e 21. 2 metros e 21. Maior que o jogador de basquete, né? Olha aí. Mas é isso, eu tinha pensado ele um pouco menor, mas acabou fazendo ele um pouco maior. É, ele foi crescendo, crescendo. Foi crescendo aos poucos. Pois é, e depois também eu fiquei sabendo que, pelo pesquisa feita, que os outros personagens são bem pequenininhos em relação a ele, né? Sim. Eu fiquei bem contente pelo fato dele ter dado uma proporção legal e lá também no evento, ele ficou no palco. Sim, chamou muita atenção, né? Eu fiquei imaginando se ele tivesse sido feito em tamanho menor, talvez não tivesse... É, não ia ter tanto de estar, exato. E muita gente curtiu, muita gente tirou foto, eu vi muita gente tirando foto com ele. Eu acho que é uma coisa legal, uma coisa que a nossa comunidade não tem muito, né? Sim. Que nesses eventos que a gente tem do nosso card game, do nosso jogo, a gente acaba não vendo muito desse tipo de coisa. Então, fica aqui, cara. Parabéns. E também muito obrigado por ter feito uma coisa com tanto carinho, tão bem feito, que realmente é uma obra de arte que a gente tem agora na nossa loja pra todo mundo que entra aqui, ganha as boas-vindas aí do dragão, né? Do deus dragão. Ele tá num lugar estratégico aí, né? Exato. Se você consegue, já dá esse cara com ele. Exato. Mas se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do trabalho do senhor, o pessoal consegue encontrar em algum lugar, em site ou em algum lugar aqui em São Paulo, de repente, que possa haver alguma coisa tipo exposição? Sim, a exposição, à medida que eu tiver, a gente pode até divulgar, né? Perfeito. Mas no sentido de estar fazendo algum tipo de trabalho específico, alguma encomenda, a gente pode fornecer o contato. Beleza. Então, vou fazer o seguinte, eu vou contar... Você pode registrar aí depois. Maravilha. Eu vou deixar o contato do Wagner aí na descrição desse vídeo e, obviamente, se vocês tiverem algum interesse em trabalhar com esse tipo de coisa, né? Escultura, arte, a partir de materiais reciclados, né? Que é uma coisa interessantíssima. Eu vou deixar aí pra vocês entrarem em contato com o seu Wagner. Seu Wagner, muito obrigado. Legal. E agora só vai fazer um videozinho aí, né? Dá mais uma entrevista, mais um videozinho legal, né? Isso, isso mesmo. E eu vou pegar aqui os bastidores do que vai rolar. Vamos ver aí. Vamos ver. Pessoal, essa semana está sendo uma correria absurda. Eu tô aqui agora no meu HQ, né? No Head Quarter aqui da Bazar de Bagdá, onde eu trabalho, onde eu faço minhas artes, onde eu faço minhas coisas. E eu tô pra ir agora lá embaixo, hoje é sexta-feira, pra mostrar pra vocês como que tá a loja, por conta do evento que vai acontecer esse domingo, com o Edu BRKS Edu, que vai voltar na loja novamente, mas dessa vez pra fazer uma ação junto com a Wizards, pro Open House, que acontece aí nesse próximo final de semana. Eu tô até sem ar, gente. Eu tô até cansado. Vocês vão entender agora, que eu vou mostrar pra vocês como que tá essa loja. Se liga. Eu tô até sem ar, gente. Ah, terminando aqui o sabadão com o primeiro LATAM Magic Series Classificatório. Terminamos a stream com essa equipe maravilhosa. Hoje é uma equipe enxuta, né? Pra um torneio enxuto. Tivemos um torneio aí fraco, 12 pessoas. 12. Com um pacão aí indo pra final, mas infelizmente perdendo a final, foi no segundo. Perdeu, mas perdeu ali, ali, né? Perdeu, mas perdeu com vontade. Que é um chute. Não, obrigada. Esse vlog essa semana, ele não tá ficando tão, talvez tão intenso como o da semana passada, que teve pré-release, pré-release, pré-release. Mas, ainda assim, Edu não, ó. Edu vai ter. Porque, obviamente, amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo, vai ter o Edu aqui na loja com um Open House especial, né? Um evento especial de Open House que a gente tá fazendo uma semana antes, né? O Charlão vai tá aí também. Estaremos aí. O Dericão vai tá aí também, ensinando a galerinha. E, bem, eu queria terminar, pelo menos, essa parte do vlog de hoje, fazendo uma entrevista com o Paco pela vitória, mas não rolou. Mas, enfim, pra vocês que acompanharam, viram que foi legal, né? A stream foi rapidinha, porque foram só quatro rodadinhas, mas foi divertida. Decks diferentes, né? Teve um deck aí que o cara votou um leão com 35 auras. Ele tava 96 de vida, eu não tava entendendo nada, porque eu tava passando rápido, eu olhei assim, o que que é isso? Tá certo, tio? Tio, você não errou, não, essa vida? Mas não era, né? Não, era aquilo ali mesmo, cara. Jogo louco, aquele ali. Atropelar, lifelink, vigilância indestrutível. Meu Deus do céu, é? É isso. Bem, então vamos descansar um pouquinho agora, porque amanhã, acho que amanhã vai ser o dia... Amanhã vai ser o chão. É, eu acho assim, não vai ser puxão, mas vai ser o dia cheio, o dia intenso. Vamos ter aí mais ou menos umas 65 pessoas na loja pra aprender a Joa Medic e pra tá aí fazendo essa evento aí, essa ação com o Edu. Então vamos ver agora mesmo como que vai ser essa ação, como é que foi essa coisa fantástica. Dá uma olhada aí. Estamos aqui já domingão e estou aqui dentro daquela salinha de sempre, que você já conhece bem, nossa salinha de gravações que está já preparada especialmente com essa mesa, porque olha quem está aqui fora, olha quem está lá fora, simplesmente o pessoal que vai participar do evento aqui, da ação, na verdade, com o BR Caicedor, o pessoal já está lá na frente, ó. Estou com o meu querido Brunão aqui. Domingão, Brunão, a gente aqui na loja, não para né, e hoje vai rolar uma ação muito legal, vai ser bem bacana, bem divertido. De pré-open house, pela primeira vez na vida, até porque semana que vem temos outra open house. Exatamente, essa semana, no caso, que esse vídeo vai estar indo ao ar amanhã, na segunda, então nesse sábado, dia 1º, se você quiser trazer alguém aqui na passagem de Bagdá, ou em qualquer outra loja aí que tenha, que seja WPN, vocês podem encontrar no site da Wizards aí, Store Locator, e procurar uma loja que tenha o open house, que é o primeiro evento, o primeiro contato, que o pessoal normalmente novo, novato, vai conhecer o jogo, vai sair com deck, né. E o legal é que é um evento 100% gratuito, né, então você pode vir aqui e sair com todo o material, toda a explicação pronto para jogar, é bem bacana mesmo. Exato, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como, o que vai acontecer, de o que vai rolar aí hoje, que basicamente é a última parte aí desse vlogzinho semanal, eu e o meu querido Bruno aqui, ó, ralando, para fazer tudo, ó, uma coisa maravilhosa, né Bruno? É isso aí. Então vamos lá, fica aí com o nosso open house especial com o BRKS Duplo. É, né. E aí, como é que estão as coisas? Vai Legos. Não, tudo não mostrou, mostra aí, mostra aí. Tio Vini gastou os créditos tudo dele na loja com? Legos. Legos. Parabéns, seu filho vai ficar feliz. Sim. Dois. Lindo demais. Eita, o pessoal, vamos, vamos, vem, 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 caraca, olha essa luz divina, estamos aqui quase no final desse open house, estamos aqui quase no final desse open house, enfim, estamos aqui quase no final desse open house, o que vocês acharam aí dessa brincadeira, dessa ação que a Wizards promoveu aqui na Bazar de Bazar, junto com o Edu, BRKS Duplo, e convidando uma galera aí, chamando uma galera aí da própria comunidade pra ensinar boa gente, teve muita gente nova, né. Tem que ver bastante. Fala um pouquinho de vocês que eu tô falando muito, vai. Bom, acho que é sempre um prazer fazer parte, né, de eventos assim, onde tem gente nova vindo pra comunidade, e tô jogando com o Edu também, cara, muita gente boa, sempre muito divertido, e foi muito legal porque eu, por exemplo, vi muitas mães, filhas, jogando, eu fiquei muito surpresa, então, pô, valeu super a pena, de verdade. E também, cara, esse negócio que a Bia falou de mães e filhos, foi muito legal, tinha umas crianças aí, foi bem bacana. Foi, tinha crianças bem novinhas, foi muito top, né. Deu pra introduzir uma galera no azul, né, e tal. Já viu, né. E foi bem bacana, foi bem legal mesmo. Foi, gente, se vocês puderem vir nesse tipo de iniciativa, vale muito a pena, sério, de verdade, o pessoal se diverte ao doido, e eu tô saindo daqui super feliz. Pra quem não tá ligado, o Open House é pra você mesmo que também já joga. Traz um amigo. Ah, eu já sei jogando um bom no Open House. Traz um brother, traz um familiar, qualquer coisa do tipo. Namorado, quem for. Namorada, filho, primo. É, me ver prender, me enxergar. Ou, quem sabe, eu adoraria ensinar a idosa Joga Magic, de verdade. Nossa. De verdade. Então, fica aí a dica pra vocês, galera. É isso, galera. Open House, aqui na Badá. Só tem. E é pra terminar esse vlog, essa semana, é pra terminar esse vlog, estamos aqui numa mesa, jogando um, como é que é o nome desse formato que a gente jantou? Royal Stupid Days. O tio tinha chamado de Royal Alguma Coisa, mas a gente chamou de Royal Stupid Days. É, Royal Alguma Coisa, onde a gente tá jogando com diversos, é um, é um, é um cubo, cubo proxy. Opa! Cubo Foil Proxy, maravilhoso. Enquanto vocês estão na outra mesa ali, ó, a galera jogando Commander, Edu ali até agora, com o pessoal. E é isso, galera. Essa semana... Continua o vlog, continua o vlog, eu só quero falar que o nosso amigo do lado acabou de estourar uma Oblivionstone, e o Thiago vai perder essas coisas aqui. Estourou tudo. Não, 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 peraí que eu tenho resposta. Responda aí, não. Opado 2, regenero minha criatura, o meu eribus é indestrutível, então vocês que se fodam. Ah, só destrói criatura? Então destrói tudo que não tem. Permanentes, permanentes não teremos. É isso. E é pra encerrar esse vlog, eu perdi todos os meus permanentes. E lembrando aí, galera, que se vocês estão curtindo esses vlogs, deixa o like aí. A única coisa permanente na vida é decepção, cara. Isso é verdade. No Magic, a única coisa no Magic é permanente é decepção. Pra mim. Se vocês curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, e deixem aí nos comentários o que mais vocês gostaram nesse vlog semanal, e o que vocês querem ver aí na próxima semana. Lembrando que no próximo sábado, aqui na Abadá de Bagdá, temos Open House. Então convide aí um amigo, uma amiga, traga aí uma pessoa para aprender o Magic The Gathering, e viciar essa pessoa no nosso joguinho. É isso. Um beijo no seu coração, e até semana que vem. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planinalta.